Seja bem-vindo ao mundo marcial, Angampora, a arte marcial tradicional criada pelos antigos singaleses, é conhecida por possuir algumas das técnicas mais letais e altamente disciplinadas do mundo criada no Sri Lanka. Um país com uma rica história que remonta a mais de 5 mil anos, nos fala de grandes artes marciais que foram apreciadas pelos reis que governavam Sri Lanka. Nas eras passadas, onde a lei da sobrevivência do mais apto prevalecia, esta pequena nação teve que se defender, principalmente contra a poderosa Índia. Os reis da Índia muitas vezes queriam pérolas que tinham nessa ilha para enfeitar suas coroas e invadiram frequentemente. Mas invariavelmente, a cada vez, eles eram expulsos. Tal era o poder invencível das técnicas de luta praticadas pelo povo do Sri Lanka e eles o chamavam de Angon Satankalava. Juntamente com a história de Kataragama Mahasin, o bravo guerreiro Angampora da tribo Yaka. Mais tarde, na época de Mahahavana, que nasceu na mesma tribo, Angampora foi amplamente expandida. Tornou-se mais popular à medida que foi introduzido na civilização budista. Anga na língua nativa, Singala é a língua nativa dos singaleses que são a maioria no país, significava partes. Combate desarmado, foi chamado de Angon, pois apenas as partes do corpo humano eram usadas para lutar. Onde vários tipos de armas são usados, tais técnicas de combate foram chamadas de Ilangon. Um povo com uma cultura rica que tinha vários tipos de dança para os quais mais umas variedades de tambores eram usadas, eles também faziam dessa música parte de suas artes marciais tradicionais. Ao longo do tempo do rei do Tujemunu, os dez guerreiros gigantes de seu exército conhecidos como Dasamahayodayo, usaram técnicas de Angampora nas batalhas contra o Senhor da Guerra Hilara. Gotanbara eram dois dez gigantes e teve um conflito separado com Hitgala Jayazena, um poderoso membro da tribo Yaka. Gotanbara tentou flertar com a bela esposa de Jayazena, o que levou a uma grande briga. De acordo com Mahanbansa, Gotanbara havia decapitado Jayazena com um único chute de Angampora no pescoço. Os partidos que ensinaram Angampora para gerações posteriores foram chamados de Gurukula. Surgiram durante o período Kandian à medida que a necessidade e a importância de Angampora aumentaram devido ao imperialismo britânico no Sri Lanka. Havia dois Gurukula principais no país, Sudalia e Maruvalia. Um novo sistema administrativo foi desenvolvido e os membros seniores do Gurukula receberam títulos. Morhotala, Sudalia-Muandiram, Maruvalia-Muandiram são alguns deles. Os reis também apoiaram a melhoria de Angampora oferecendo Mindagon, aldeias concedidas para oficiais ao serviço do rei para realizar trabalhos em nome do rei. Enquanto alguns dos Sudalia-Nindagon estavam localizados em Matali, Arispatutuva, Siduruvana, Udunuvara e Atinuvara, os Mindagon pertencentes a Maruvalia foram estabelecidos em Uvaeta, Udapalata, Deltota e Ratali. De acordo com os especialistas contemporâneos da história de Angampora, existem seis áreas temáticas relacionadas à educação de Angampora. São eles. Angampora, combate desarmado, Ilangampora, combate armado, Maya Angon, magia negra e branca, a arte da dança e do tambor, fitoterapia e astrologia. Ao longo do tempo, algumas dessas áreas foram perdidas, mas a maior parte delas foi bem preservada pelos mestres apaixonados. O termo Angampora refere-se ao combate físico e é essencialmente o uso marcial de membros, mas sem armas. É categorizado em três tipos, Poran Aramba, técnicas ofensivas e defensivas, Gataputu, agarrões e chaves, e Marukala, ataques de pontos vitais. Poran Aramba incluem aproximadamente 18 formas de ataques ofensivos e 7 de bloqueios defensivos. Marukala é a técnica que incorpora ataques em pontos nervosos capazes de infringir dor ao oponente e também de causar lesões graves. Antes do início de uma sessão de prática, espera-se que o aluno medite e ofereça mérito ao mestre. O aluno acende três lâmpadas ao entrar no Angomaduva. Ele também tem que se comprometer a não usar a técnica para nada, exceto para a autodefesa e a defesa de sua família ou país. A prática começa com exercícios básicos de aquecimento, passando gradualmente para exercícios especiais. As técnicas de movimento do pé são a pedra angular desta arte de lutar, e um exercício de pé chamado mulapanina é a primeira habilidade ensinada a este exercício é seguido por técnicas mais avançadas como o gamantalava. A técnica de luta de mão conhecida como a maraia pertence ao próximo nível. Um aluno aprende a observar as fraquezas do oponente e atacar esses pontos fracos com experiência. Armas como a Surtuvaluva Velayudaya, um aparelho feito de quatro peças longas e flexíveis de metal, com pontas afiadas em ambos os lados, a espada de combate, Ketka Duva, uma versão menor da espada, e bastões também são usadas para lutar, junto com o Palirra, um escudo. No total, existem 64 tipos de armas, incluindo 32 espadas diferentes. Uma cerimônia de formatura conhecida como elancada mangalha é o ápice da vida de um Angampora lutador. Esta cerimônia é realizada dentro de um templo budista. Panikirala, ou mestre de esgrima, é a posição mais alta em Angampora, que é a liderança de uma escola particular. No entanto, a tradição não usa um mecanismo de sinal de classificação como faixa para denotar o grau de competência do lutador. Embora Angampora seja projetado para matar, ele exige que o praticante siga sempre uma disciplina rigorosa. Em casos extremos, as lutas são realizadas dentro de buracos profundos. Alguns ataques mortais de Angamp de alto nível envolvem o sistema nervoso do corpo humano. Se executados corretamente, podem interromper a circulação sanguínea de órgãos vitais, levando a paralisia ou mesmo à morte. Junto com essas técnicas, os alunos aprendem uma prática ayurvédica conhecida como beteprawal, ou injeções médicas, para reverter os efeitos de tais ataques. Poranaramba tem 18 golpes ofensivos que podem causar sérios danos ao adversário, e 7 técnicas defensivas para evitar socos do adversário. Digutia, Atupahara, Pitipahara são algumas das técnicas ofensivas populares em Angampora. Para desarmar o inimigo, enfraquecê-lo ou matá-lo, utiliza, se a estratégia gataputu, isso inclui colocar apertos, bloqueios nas partes do corpo do oponente, como mãos, pernas e cabeça, etc. Diabalu Gataia, Katira Gataia, Pimboru Gataia e Wanda Gataia são alguns dos muitos métodos de gataputu. Um bom guerreiro Angampora deve conhecer tudo isso, bem como as técnicas para resgatá-los. Marukala é a técnica mais importante de Angampora. É avançado e nem todos têm a oportunidade de aprendê-lo, pois este assunto inclui o estudo de ataques de pontos nervosos cruciais. Tais golpes exigem uma certa quantidade de força e velocidade, e um lutador que se destaque em Marukala pode causar grande dor ao oponente, torná-lo paralisado, incompetente, desmaiar ou dar uma morte rápida. Portanto, algumas pessoas selecionadas que são confiáveis podem estudar isso, e devem fazer um juramento especial pelo nome do Sr. Buda e Mahahavana para não usar essas técnicas contra ninguém, a menos que seja absolutamente necessário. Eles também não podem ensinar Marukala a ninguém com qualidades baixas. Ilangampora, a arte do combate amado é composta por 32 armas, de Tizayuda, e dividida em quatro categorias principais, armas curvas, armas circulares, armas longas e armas sem corte. Um aluno de Angampora deve praticar pelo menos dois anos antes de aprender Ilangampora, pois exige muita dedicação e disciplina. Durante esse período de treinamento, os estagiários praticaram com espadas de madeira em coqueiros ou bananeiras. O treinamento de tiro com arco é feito usando alvos desenhados em árvores e cocos balançando. Em 1815, um acordo, de Kandya Convention Mudaratas de Visuma foi assinado pelos britânicos e chefes do reino Kandya para perder todas as reivindicações feitas pelo rei Siriv Kremahajazin ao trono de Kandya. O domínio foi investido no soberano do Império Britânico, e assim começou o legado de Angampora. Os britânicos já temiam o poder de Angampora, e uma vez que receberam autoridade sobre o reino Kandya, começaram a massacrar os ferozes combatentes de Angampora da época. Poucos membros dos dois principais Gurukula foram capazes de sobreviver a este banho de sangue e continuaram praticando Angampora enquanto ensinavam as gerações posteriores. Os descendentes dessas famílias ainda vivem nas áreas de Karatota, Hitgala e Avisavela. Angampora não é apenas uma arte marcial antiga que se originou no Sri Lanka, mas um símbolo que retrata valor cultural e serve como um lembrete da nação destemida. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.